Olá caros amigos e amigas navegantes, meu nome é Vinícius Ungarato, eu sou mestre amador, professor e proprietário da Escola Náutica Lagoa Nova, que é credenciada à Capitania dos Portos do Espírito Santo. Hoje, de uma forma bem direta e prática, eu vou explicar para vocês o que vai cair na prova teórica, que é uma prova de 40 perguntas, você tem que acertar 20 questões, todas objetivas para a raiz amador ou a raiz amador e motonauta, e a prova de 20 questões e acertar 10 para quem quiser fazer só de motonauta. Após vocês concluírem as horas práticas de a raiz amador, que são 6 horas, e as aulas práticas de motonauta, que são 3 horas, eu vou explicar para vocês o que mais cai na prova, de uma forma bem simples e direta. Vamos lá, tão importante quanto a matéria, vocês prestarem atenção nessas dicas que eu vou dar agora, que é o que? São algumas orientações sobre a prova, como se comportar, como começar ela, que vai garantir pelo menos umas 5 questões fáceis. Que é o que? Primeira dica que eu dou para vocês é lerem a prova toda antes. Vocês lendo toda, algumas questões, tem algumas afirmações que podem ajudar você a responder. Então, antes de começar a responder, leia tudo antes e depois você comece a fazer a prova. Lembrando que a prova tem 2 horas de duração, então tem tempo de sobra para você ler a prova, fazer e se possível reler de novo para poder pegar algum erro, alguma coisa assim que vocês podem ter deixado para trás. Então, é o seguinte, depois de você ler a prova toda e começar a fazer, antes de começar, eu recomendo fazer algum desenho no próprio caderno de questões. Você desenhar o barco, desenhar o que é que é o lado boreste, que é o lado verde, o lado bombordo, que é o lado encarnado. Isso vai facilitar vocês interpretar um pouco melhor as questões. usar a eliminação. Sempre tem duas ou três alternativas que a resposta está totalmente errada, então você já pode riscar ali para você não ficar perdendo tempo. E sempre você vai ficar indo vendo em uma e duas. Sempre vai ter questões que não tem em lugar nenhum, infelizmente, porque a marinha sempre atualiza o banco de dados delas. Então, recomendo que vocês rissem as questões que não tem nada a ver e depois vê lá, fica entre uma ou duas. E leia sempre com bastante atenção. Se mesmo assim houver dúvida, alguma questão lá que não tem em lugar nenhum, uma dica que eu costumo dar não é 100% de chance, mas pelo menos 80% das vezes funciona. Aquela questão que você não tem a mínima ideia do que significa, sempre marcar na alternativa com o maior número de palavras, aquela que tem mais extensiva, aquela que tem mais explicação. Geralmente, ela é a resposta correta. Então, vamos começar a estudar agora sobre os temas. A marinha tem mais ou menos cinco temas, que é legislação, primeiros socorros, combate a incêndio, salvatagem, sobrevivência no mar e o irripeã. Não tem como eu falar para vocês estudarem mais um tema ou outro, porque a prova é por sistema de sorteio. Então, a prova não tem como, não tem como assim, ah, são 50% desse tema, 20% desse tema, não existe isso. Então, é um erro do aluno achar que vai cair mais alguma coisa, estudar mais um tema e na prova cair mais outro tema e depois ele vai mal. Tem que estudar tudo por igual, porque, como eu falei, a questão é por sorteio. Primeiro, vamos falar sobre legislação, que é o quê? É sobre os procedimentos internos da marinha e as leis da marinha. Nós vamos estudar a normã 03, lembrando que a marinha tem 30 normãs. Cada normã é sobre um tema específico. A normã 03, que é do nosso interesse, é da parte dos amadores, ou seja, aqueles que vão tirar habilitação para o meio não profissional, somente para o lazer, que só vão poder pilotar embarcação de esporte e recreio. Primeiro, vamos aprender sobre os tipos de navegações. Tem três tipos de navegação. A navegação que o arraio da marinha pode fazer, depois a cumece, depois o capitão, que são níveis de habilitação todos para nível amador, ou seja, para embarcação de esporte e recreio. Então, vamos lá. Qual a diferença delas? Imagina que aqui fosse a praia, até duas milhas náuticas da costa, o arraio da amador é permitido navegar, que é considerado área interior ou áreas abrigadas. E lagoa, rio, tudo é área abrigada. E no mar, até as duas milhas. Para você ultrapassar as duas milhas náuticas, você tem que tirar a carteira de mestre amador, que é uma prova que você faz depois que você tem a carteira de arraio. Aí a navegação é considerada de mar aberto e o tipo de navegação é a cabotagem, que é entre portos e pontos do ponto brasileiro. Para você ultrapassar as 20 milhas náuticas, tem que ter a carteira de capitão amador. Aí você já está entrando na área oceânica. E a navegação é considerada de longo curso, que é entre pontos e portos brasileiros e estrangeiros. Lembrando que o arraio da amador tem uma estrela, o mestre duas e o capitão três estrelas. Vamos lá. Agora sobre as multas, o alto de infração. Quando você toma algum alto de infração, que é a notificação, a multa pode ser de várias formas. Financeira, apreensão da embarcação e suspensão de carteira. Como é que você vai proceder em cada caso? Primeiro, a multa financeira pode variar de A a G, onde é a mais leve e G é a mais grave. E a multa pode variar de 40 até 3.200 reais. Não tem valor pré-estipulado para cada multa. Quem vai decidir isso é a autoridade marítima. Dependendo do seu comportamento, do que aconteceu, vai decidir se o valor da multa que vai ser gerada para você ou não. Tempo. O tempo pode variar o seguinte. Quando você toma o alto de infração, você tem 15 dias para poder apresentar a defesa, se caso você quiser apresentar. A marinha tem 30 dias para poder julgar essa multa, para depois você poder pagar o boleto. Se sua embarcação for apreendida, você tem 90 dias para poder quitar essa multa, senão a sua embarcação está sujeita para leilão. Se você for reincidente da mesma infração, a multa financeira vai dobrando ou triplicando. E se você for reincidente em casa de embriagueio, sua carteira vai ser cancelada. A suspensão da carteira pode variar de um mês até 12 meses. E na prova, não precisa decorar cada tipo de infração, cada suspensão. Na prova, 90% vocês vão marcar que é 60 dias. E em casa de embriagueio, vocês vão marcar que é 120 dias de suspensão. Se vocês forem pego navegando com a carteira suspensa, sua carteira vai ser cancelada. Quando vocês começarem a estudar, vocês vão perceber que tem vários termos específicos da Maria. Maria usa um próprio linguajar, algumas gírias. Essas gírias, essas palavras, definições delas que vão decidir se você vai fazer uma boa prova ou não. Você sabendo o significado, sabendo interpretar as questões, já está aí 80% da prova resolvida. O negócio é você saber o significado delas. Então, vamos lá. O que é o amador? Amador é aquela pessoa que tem habilitação para o meio profissional. A coaviária é quem tem habilitação para o meio profissional. Tripulante é aquela pessoa que tem alguma função a bordo. Pode ser cozinheiro, salva-vidas, mecânico ou até mesmo comandante. O comandante é o tripulante com função de pilotar. Toda autoridade e responsabilidade da embarcação é do comandante. E todo mundo tem que respeitar ele. Tripulação de segurança é a quantidade mínima de tripulantes para ter a bordo para aquela embarcação estar funcionando. E, por último, passageiro. Aquele que só está ali sendo transportado. Não tem obrigação nenhuma a não ser respeitar as ordens do comandante. Agora sobre os nomes das partes das embarcações. Como eu falei no começo, você pode fazer alguns desenhos no caderno de questões. Então vocês vão fazer um círculo. Nesse círculo faz um sinal de mais, um sinal de vezes. E cada parte dessa embarcação, desse círculo, vai ter um nome. Então você desenha o barquinho ali no meio. E lembrando que na frente da embarcação é chamado de proa. Do lado da proa, a diagonal dianteira é bochecha. O meio é chamado de través. Diagonal traseira, alheta. E a traseira, de popa. Lembrando que tem a marcação relativa da embarcação, que são os graus. Que começa da proa, zero grau. E segue sentido horário, somando 45K da ponta dessa. Porque na questão pode perguntar a que parte da embarcação corresponde o ângulo de 315 graus. Aí você tem que saber que o seguinte. Se zero grau é a proa e soma 45K da ponta dessa. Você vai somando até chegar no ângulo que a questão pediu. E você vai ver onde que vai bater. Todo lado direito da embarcação é chamado de boreche. E a embarcação emite a cor verde. E o lado esquerdo da embarcação é chamado de bombordo. E emite a cor encarnado, que é o vermelho. Ainda falando sobre o nome da parte da embarcação, agora em conta as medidas. Temos aqui comprimento total, roda-roda, que é da popa até a proa. Boca é a largura da embarcação. Pontal é a distância da borda até a quilha. Toda a parte submersa que fica abaixo da linha da água é chamada de calado ou obras vivas. Tudo que está acima é chamado de borda livre ou obras mortas. Sem gradura. O que é sem gradura? Sem gradura é o plano de navegação. É o que você vai fazer antes de você iniciar o seu passeio. Então, olha só. Quer fazer o passeio? Planejar. Previsão do tempo. Tempo de permanência na água. Combustível. Um terço para ir, um terço para voltar, um terço de reserva. E principalmente deixar alguém em terra avisado. Para onde? Com quem? E que horas você vai retornar? Porque se acontecer alguma coisa e você não chegar nesse horário que essa pessoa está avisada, essa pessoa já vai buscar ajuda. Lembrando que o tempo de resgate em água é muito maior do que o resgate em terra, por exemplo. Sobre a estabilidade da embarcação. Ela pode estar de quatro maneiras e uma só é correta. Ela pode estar abicada, muito peso no bico, ou seja, na proa. Está errado. Ela pode estar derrabada, muito peso na popa, ou seja, no rabo. Então, ela vai estar dessa forma. Também está errado. Ela pode estar de banda ou adernada, que é muito peso em um dos bordos. Então, ela vai ficar assim ou assim. Também está errado. E a forma correta de navegar é ela trimada. Que ela levemente inclinada para frente, onde a quilha vai cortar melhor a onda. E vai gastar menos combustível e a embarcação vai ficar mais estável. E o centro de gravidade vai estar no meio da embarcação, que é o CG. Agora, a gente vai estudar um pouco dos termos da marinha. São algumas frases que são diferentes, porém não tem nada a ver com o significado da frase. Por exemplo, o que é corrente de deriva? Corrente de deriva é uma corrente formada apenas na superfície da água, ocasionada pelo vento. Outro termo se chama deslocamento da embarcação. Deslocamento é o peso que a embarcação exerce sobre a água. E tem aquela força da física chamada empuxo, que a água joga a embarcação para cima. Então, quanto mais o peso da embarcação, maior é o deslocamento de água que ela ocasiona. Então, deslocamento é o peso que essa água foi deslocada da embarcação. Correr com o tempo. Correr com o tempo é uma frase que não tem nada a ver com o significado, que significa o seguinte. Coromar pela alheta, navegar em velocidade reduzida para aguentar o mau tempo. E por último tem a Boltacol, que é a curva de Boltacol. Que é uma curva para você fazer para voltar para o rumo inverso, sem você pegar as ondas que você mesmo fez. Então, você vai fazer o formato de uma gota e voltar pelo mesmo caminho. Onde as ondas que você fez na ida não vão te atrapalhar na volta. Vamos saber como é que funciona agora a direção da embarcação. Temos aqui o volante ou timão que dá a direção. Se fosse no motor de popa, seria a cana, que controla o leme. O leme dá a direção na embarcação, que são essas paletas. E a hélice é que dá a propulsão nelas. Então, vamos lá. Como é que funciona? Embarcação de um motor só, ela sempre, para navegar, ela tem uma variação. Ou seja, se o passe do leme for à direita, ela vai rodar no sentido horário. E a embarcação sempre vai tender a ir, mesmo com o leme no meio, para a borecha. Ou seja, para o lado que a embarcação está girando. Se o passe fosse à esquerda, ela tenderia a ir para o bombordo. Embarcação de dois motores, ela consegue manobrar melhor. Porque ela não precisa, quando você for dar ré, ela não sai do seu ponto para poder manobrar. Ela consegue rodar sobre o próprio eixo. Isso facilita na direção e atracação em alguns locais mais apertados. Então, como é que vai cair isso na prova? Ela pode perguntar o seguinte. Se o motor de boreche está indo para avante e o motor de bombordo está indo para ré, para que lado a proa da embarcação vai girar? É bem simples essa questão. Basta vocês desenharem, do mesmo forma que eu fiz aqui, desenho o barquinho, desenho a setinha. E é só continuar o sentido das setinhas. E você vai ver que a embarcação sempre vai girar no mesmo sentido que a setinha está girando. Então, a proa da embarcação, ela vai para bombordo, nesse caso. Sempre a proa vai para o lado que está dando a ré. Vamos falar agora sobre atracação. Que é o quê? É você deixar a embarcação atracada, desta forma aqui, no cais. Quais são os procedimentos para cada tipo de vento? Que é o que pergunta na Marinha, na prova, né? Então, vamos entender primeiro quais os nomes aqui que a gente vai cair na questão. Temos cabeça ou cunho, que é essa partezinha da embarcação. E no cais, onde vai ser amarrado, as espias. Espias são as cordas utilizadas para poder fazer a atracação. E o nome dessa pecinha aqui é chamado de buzina. Buzina não é a que faz pipi. É essa partezinha aqui que vai fazer amarrar a embarcação. Então, vamos lá. Quais são os procedimentos? Primeiro, embarcação de um motor só sempre vai se aproximar do cais num ângulo de 45 graus. Embarcação de dois motores sempre num ângulo de 90 graus. Vai depender sempre do vento. Por quê? O vento pode estar de três maneiras. Ele pode estar paralelo ao cais, ou seja, no mesmo sentido que o cais de lá para cá ou daqui para cá. Ele pode estar perpendicular à barra-vento, ou seja, do mar em direção do cais, ou perpendicular à sota-vento, que é jogando do cais, ou vento-terral, do cais em direção do mar. Para cada caso desse, existe um procedimento diferente. Então, vamos lá. Primeiro, paralelo ao cais. Embarcação-vento no mesmo sentido que o cais. A embarcação vai vir contra o vento, como eu falei, sempre a 45 graus. Primeiro, sempre amarra a proa. Amarrando a proa, o próprio vento vai fazer a polpa encostar. Para poder sair agora, sempre desamarra primeiro por onde o vento está entrando. Então, nesse caso aqui, o vento está entrando pela proa, desamarra primeiro a proa, o próprio vento vai fazer a embarcação se afastar. Depois, desamarra a polpa e vai embora. Agora, se o vento estiver barra-vento, ou seja, empurrando, mantém os 45 graus, agora não importa o lado. Amarra a proa, o próprio vento vai fazer a embarcação encostar. Para sair agora, tira onde está o motor primeiro, porque é o motor agora que vai fazer a embarcação sair. Joga o leme em direção do mar, engata a marcha ré, que a embarcação se afasta. Ou joga a marcha, o leme em direção do cais, engata a marcha avante, que a embarcação vai se afastar. Se o vento estiver a soltar vento, lembra de soltar vento e de soltar. Está soltando a embarcação do cais. Chega a 45 graus, agora o vento não ajuda a encostar. Você tem que jogar ou o leme em direção do cais, engata a ré, ou joga o leme em direção do mar, engata avante. E vai fazer a embarcação, encostar dessa forma. Para sair agora, basta desamarrar todas as espias, que o vento vai fazer a embarcação se afastar. Nós temos cinco espias, mas duas só são principais. Que é o que? É o lançante de proa e o lançante de popa, que são as duas principais. Temos depois a espia de través e temos o spring de proa e o spring de popa. Vamos falar agora sobre o fundeio. O fundeio é o que a gente normalmente conhece como ancorar. Como eu falei, a marinha muda alguns nomes, alguns termos, para poder dificultar um pouquinho e é o linguajar deles. O fundeio vem de você deixar a embarcação presa ao fundo do mar. Qual o procedimento para fundeio? Primeiro, verificar se o local vai de boa tensa. Tensa é o tipo de fundo. O que é um bom tipo de tensa? Lama, areia, cascalho. Ou seja, onde a ancra, onde o ferro, na verdade, vai conseguir unhar com a pata dela e deixar a embarcação presa. Se a embarcação estiver arrastando a âncora no fundo, esse termo é chamado que a âncora está garrando. Ou seja, ela está sendo arrastada. A embarcação está arrastando a âncora no fundo e a embarcação vai estar andando. Qual a quantidade de filame? Filame é a corda utilizada para poder deixar a embarcação presa. Lembra que nunca você pode deixar a âncora exatamente a 90 graus. Quanto mais filame, mais a embarcação vai ficar presa. Então, olha só. Depende da profundidade e do tempo. Sempre vai ser de 3 a 5 vezes em tempo bom a quantidade de profundidade. 5 a 7 vezes a profundidade se o tempo estiver ventando. E de 7 a 10 vezes a profundidade se estiver em mau tempo. Existe uma boia que fica em cima da âncora. Essa boia é chamada de arinque. E o nome da peça utilizada dentro da embarcação para poder recolher essa boia é chamado de croque. Um local de matência é um local que tem uma declividade alta. Ou se for pedra grande que a âncora, o ferro, não vai conseguir unhar corretamente. Outra coisa que tem que se preocupar é com o vento. Lembrando que sempre você vai deixar a embarcação amarrada pela proa. E por exemplo, se eu quero deixar a embarcação aqui, eu venho na certa direção, largo o ferro pela proa, ou o próprio vento, ou engato máquinas atrás, ou a ré, né? E me afasta a quantidade necessária. Porém, se o vento mudar de direção, a embarcação vai fazer um raio em torno do ferro, né? Então, outra preocupação é que nesse raio que a embarcação for fazer, não pode haver nada, nem pedra, nem outras embarcações. Tem que estar totalmente livre, porque o tempo pode mudar, o vento pode mudar, a embarcação pode encalhar ou bater em outras coisas. Primeiro, os socorros. É uma parte da prova que é bem direta, bem objetiva, porém tem muita pegadinha, então você tem que prestar bastante atenção. O que a marinha quer que você saiba nessa matéria? Saber identificar o problema, saber o que fazer e saber o que não fazer em cada caso. Vamos falar primeiro em parada cardíaca, quando o coração para de bater. O que você vai fazer? Quais são os sintomas, né? Olhos dilatados, pele pálida e sem pulso. De imediato, você vai dar dois ou três muros no peito da pessoa, para voltar aos batimentos de imediato. Vai funcionar mais ou menos como um choque, né? E depois você vai iniciar a massagem cardíaca externa, que são as pressões no peito. Se na prova perguntar onde é feita essa massagem, marque que é no externo. E você vai fazer 69 compressões por minuto. E a cada 10 pressões, você vai fazer um sopro. O sopro é respiração boca a boca. O sopro, o intervalo, vão ser de 10 a 15 por minuto. Outro caso é o afogamento. Sempre você vai salvar a pessoa, levando o seu colete e o colete da pessoa, ou a boia, né? E vai trazer a pessoa para a areia. Deixa ela deitada de lado ou de barriga para baixo, para poder vomitar a água. E depois vai verificar a respiração e o batimento cardíaco para iniciar o procedimento. Lembra sempre de manter o queixo da pessoa virado para cima, para depois você iniciar os procedimentos. Em caso de fratura, quebra de osso, né? A fratura pode ser simples ou fratura exposta. A fratura simples é quando o osso quebra e você tem que imobilizar. A fratura exposta é quando o osso sai, né? Fica exposto. Em todos os casos, você vai imobilizar. Imobilizar é você deixar o membro imóvel, com jornal, tala, qualquer coisa dura. Então, você vai usar a faixa, qualquer pano, para deixar o membro preso. Se for braço, dobrado ao corpo. E se não perguntar sobre as pernas, você vai marcar que é esticados com o pé na posição natural. Nunca tentar colocar o osso no local. Em caso de choque, choque elétrico, né? Às vezes a pessoa está presa ao circuito. Em todos os casos, você nunca deve encostar na vítima. Porque se você encostar, você vai fazer o aterramento. Então, o primeiro passo é você desligar o circuito elétrico. Se não tiver como desligar, é tentar empurrar a vítima com algum objeto não condutor de eletricidade. Madeira, borracha, nunca usar nada de metal. Muita gente usa o remo para poder empurrar. E o remo é feito de alumínio, então vai passar a corrente elétrica e a pessoa também vai se tornar vítima. Após salvar a pessoa de choque elétrico, deixar em local arejado, pode dar água. E lembre que o choque queima a pessoa de dentro e por fora. Então, às vezes por fora a pessoa está normal, mas por dentro ela está bem danificada. Queimadura, tem primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Qual a diferença delas? Primeiro grau é quando tem a vermelhidão na pele. Às vezes por insolação ou só por encostar em alguma coisa quente. Segundo grau é quando tem presença de bolhas. Nunca deve estourar elas. Deve sempre preservar. Lava com água corrente, todo tipo de queimadura, água corrente e limpa. E deve-se cobrir a vítima. Nunca você pode tirar a roupa em cima da queimadura. Queimadura de terceiro grau. Carbonização completa da epiderme, que é a pele. E quarto grau também é completa, porém ela já é indolor. Onde queima os nervos de dor. É um caso mais grave possível. Calor. Tem dois tipos de calor. Tem a insolação e a intermação. A insolação vem do contato direto dos raios do sol. O nome já fala. Insou, solação. E intermação vem de ambiente interno, ambiente quente. Por exemplo, uma sala de máquinas ou uma sauna. Em todos os casos, você deve retirar a vítima, colocar ela no local arejado e hidratar a pessoa. Quais são as diferenças dos dois? São os sintomas. Para diferenciar e facilitar a vida de vocês, lembre que em insolação, os sintomas são altos, porque o sol está em cima. Então, por exemplo, é pressão alta, temperatura elevada e rosto vermelho. Na intermação, é o contrário. Temperatura baixa, rosto pálido e pressão fraca. E geralmente a pessoa está desmaiada. Como eu falei, todos os casos é só retirar a vítima e colocar no local arejado. Hemorragia, perca excessiva de sangue, né? Lembrando que em média o corpo humano tem 6 litros de sangue e a perca excessiva pode levar à morte da pessoa. Em todos os casos de hemorragia, é melhor você pressionar o local da queimadura, do sangramento. Pressiona bem. Se caso, mesmo assim, houver o sangramento, você vai fazer uso do torniquete, que é aquele pano que você vai dar um nó antes do corte, enfiar algum objeto duro e torcer até estancar totalmente o sangramento. Lembrando que o torniquete tem que ser folgado de 15 em 15 minutos, porque do torniquete para frente não tem mais circulação de sangue. E isso pode ocasionar a amputação do membro depois. E quando a hemorragia é interna, você não vê o sangue. Nesse caso, a pessoa vai sentir só uma queimação ou uma dor por dentro do corpo dela e levar ao hospital imediatamente. Lembrando que a pessoa vítima de hemorragia, ela vai sentir sede, vai pedir água. Você nunca pode dar água para a vítima de hemorragia. E também nunca lavar o local onde está sofrendo a hemorragia, porque o sangue não vai conseguir coagular corretamente. Hipotemia é perca de temperatura do corpo. Lembrando que o corpo humano tem em média 36,5 graus e 37. Quando você passa dessa temperatura, você entra em febre. Quando você diminui, você entra em hipotemia. Nesse caso, é agasalhar a vítima pouco a pouco, gradativamente. Não vai colocar 10 cobertores na pessoa. Vai colocando 1, depois coloca 2 e de forma gradativa você vai aquecendo ela. Por último, em caso de envenenamento. Se for por vias orais, ingeriu algum veneno, você vai dar água, leite para a pessoa e fazer a pessoa vomitar. Se for por vias aéreas, respiratórias, a pele vai assumir a cor azulada. Outro tema que tem bastante pegadinha, tem que ter muita atenção no responder, são perguntas fáceis e diretas, porém tem que ter atenção redobrada. Você às vezes acha que está respondendo a certa, mas a resposta correta está um pouco mais embaixo. Então vamos lá, a gente está falando de combate a incêndio, quando o incêndio já começou e você tem que apagar. Lembrando que a melhor forma é a prevenção, mas quando já iniciou, a gente vai estudar agora. Primeiro a gente vai entender o que é o fogo, qual é a origem do fogo. É chamado de triângulo do fogo, que é a união de três elementos, que é o combustível, comburente e temperatura de ignição. O que é o combustível? O combustível é o material que queima, por exemplo, papel, gasolina, borracha, plástico, qualquer coisa que queima é combustível. O comburente é o oxigênio, é aquilo que alimenta o fogo. E a temperatura de ignição é aquilo que dá início ao fogo. É a faísca, brasa, centelho, calor, qualquer coisa que dá início. Então, sabendo que o fogo é a união desses três elementos, nós sabemos como apagar, que é você eliminar uma desses três. Como é que eu elimino o combustível? É isolando aquela área lá para não deixar pegar fogo em outros locais. Como é que eu elimino o comburente, tirando o oxigênio? É abafando. Lembrando que para abafar você tem que reduzir o oxigênio para menos que 16%. E como é que eu tiro a temperatura de ignição? É esfriando o local. Lembrando que a atmosfera tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Isso cai na questão da prova. O que a Marinha quer que você saiba sobre o incêndio? É você saber o que está pegando fogo, identificar a classe do incêndio e saber qual o melhor extintor para poder apagar. Para cada classe de incêndio existe um extintor específico. A gente vai saber disso agora. Existe classe de incêndio A, B, C e D. O incêndio se classifica pelo material que está sendo queimado, ou seja, pelo combustível. Então vamos lá. Incêndio classe A. O incêndio classe A, o extintor é marcado por um triângulo verde. É quando queima materiais sólidos. Por exemplo, madeira, borracha, materiais que vão deixar resíduos. O melhor extintor é o A, que é água. O classe B é líquidos. Gasolina, querosene, diesel. O melhor extintor para poder apagar é o extintor de espuma. Lembrando que o de espuma tem que virar de cabeça para baixo e direcionar o jato para a base da chama. E a marca no extintor vai ser um quadrado vermelho. O extintor, o classe C, é um círculo azul que vai estar no extintor e é para materiais elétricos, quando tem circuito elétrico no local. O melhor extintor é o CO2. E por último, são o classe D, que é marcado por uma estrela amarela. É quando queima materiais sólidos autoinflamáveis ou metais autoinflamáveis, como excesso de magnésio, o fósforo. Ou o mais comum que nós conhecemos é o bombril. São metais autoinflamáveis. O extintor que apaga é o de pó químico. Lembrando o seguinte, eu falei agora, acabei de falar, os extintores principais, mas existem os extintores secundários. Como é que funciona essa regra? O pó químico, que é o último que eu falei para o classe D, ele serve para todos os outros acima dele, para o C, para o B e para o A. O CO2 serve como secundário, para o C como principal, para o B como secundário e para o A como secundário. E o Spurman você pode utilizar como secundário apenas para o C.A. Nunca você pode inverter essa pirâmide. Você não pode usar a água para os outros tipos de incêndio, senão você vai estar agravando o tipo de incêndio. Lembrando que os extintores, a quantidade, o tipo e o local são definidos pela DPC em normas, e depende do tamanho e do tipo de embarcação. Em caso de incêndio a bordo, lembrando que você só vai pular da embarcação com a autorização do comandante. Você vai pegar seu colete e aguardar a autorização. Quando o risco de explosão for iminente, aí o comandante vai dar ordem para abandonar a embarcação. Onde você deve se posicionar nesse caso? Vamos supor que o fogo está aqui no meio da embarcação e o vento esteja entrando pela proa. Ou seja, a proa é barla-vento e a popa é sota-vento. Vocês devem se localizar a barla-vento da embarcação. Ou seja, a fumaça, o calor e as chamas vão ficar a sota-vento. Se caso precisar pular, vocês vão pular. Uma mão no colete, uma mão no nariz, pés juntos e esticados, pulou na água, nada sempre contra a correnteza. Mesmo que demore mais, lembrando que às vezes a embarcação vai estar a favor da correnteza. Então, se houver uma explosão, vocês vão ficar sempre mais longe dela. Se houver óleo a bordo, mergulha, óleo na água, mergulha e nada por baixo da água. Sobrevivência e salvatagem humana, né? Como você se comportar e o que fazer em caso de naufrágio. Primeiro, vamos entender alguns procedimentos e como é que funcionam alguns equipamentos de segurança. Vamos lá. Os coletes salva-vidas, eles existem o classe 1, 2, 3 e o classe 5. O 1 é para navegação oceânica, lembra lá no começo? Onde você ultrapassa as 20 milhas? É para esse. O classe 2 é para mar aberto, para a área costeira, até as 20 milhas. E o classe 3 para navegação interior, para embarcação de esporte e recreio. E o classe 5 é para o jet ski, para moto aquática. Lembrando que todo colete tem que ser homologado. A cor padrão de colete é a cor laranjada, onde pode ser mais fácil ser vista, né? Os coletes inflados por uma ampola de CO2 você só pode acionar depois que você já estiver na água. Você não pode acionar dentro da embarcação e depois pular dela, que vai com o risco delas estourarem. As balsas salva-vidas, como os coletes existem as classes, classe 1, 2 e 3. Lembrando que a 1 é para navegação oceânica, a 2 é costeira e a 3 é para a área interior. Quando houver algum problema, algum naufrágio, e você precisar utilizar a balsa, lembrando que a balsa tem que subir sempre um de cada lado. Se tiver mais pessoas do que a balsa suporta, fazer o revezamento de pessoas, sempre entrar com a roupa seca, ficar o máximo parado possível para economizar energia. A marinha estipula 700 ml de água por dia, por pessoa, que dá duas latas de 350. E a ração humana que tem dentro das balsas é feita à base de glicose, açúcar, onde vai dar uma energia rápida para a pessoa. Equipamento de comunicação, o rádio VHF, sempre está ligado no canal 16, onde você vai ter acesso a todas as outras embarcações. Toda embarcação é obrigatória para dar socorro a outras embarcações que precisarem de ajuda. E o EPIRB te dá a localização por GPS. Por último, nós vamos falar sobre o tema do Ripeã. É uma parte mais chatinha, porque é 90% decoreba. Lembrando que, para o estudo de vocês ser mais fácil, eu recomendo vocês estudarem, ou lendo a pochila. Eu recomendo a videoaula, onde a absorção do conhecimento é muito maior do que você lendo, e o tempo também é menor. Você vai ler uma pochila, você vai gastar umas 3, 4 horas. Você vendo o vídeo, você vai gastar uma hora vendo a mesma coisa que tem na pochila, e o aproveitamento é muito maior. Então, eu recomendo. Estudo diário. A melhor forma para você estudar a coisa que é para decorar é o estudo diário. E após o estudo, para você firmar 100% o que você estudou, é você botar em prática. É fazendo simulado, é fazendo questionário e respondendo perguntas. Se possível, você ensina alguém. Aí é 100% de chance que você acertou tudo. Pega um amigo que está tirando carteira junto com você e começa a estudar junto, explicando ele alguns temas. Vamos lá. O Ripeã é uma sigla. Significa Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar. Ou seja, regras para evitarem acidentes na água. No mar não quer dizer que é água salgada. É qualquer região. Toda embarcação deve respeitar essas regras. São 38 regras. A primeira regra vem a hierarquia entre as embarcações. Ou seja, qual embarcação tem prioridade, ou seja, tem preferência de passagem sobre a outra. Vamos entender o que é preferência de passagem. Preferência de passagem é quando há o risco de colisão. Risco de colisão é o que? Marcação constante, é um ponto de encontro, e distância diminuindo. Ou seja, eles estão se aproximando uma da outra e vão se chocar. O termo preferência de passagem é aquela embarcação que não precisa alterar o rumo nem a velocidade. Ou seja, vai manter o rumo e a outra vai fazer a manobra. Porém, se você perceber que mesmo você tendo a preferência a outra não fizer a manobra, por obrigação você vai ter que fazer essa manobra. Porque bateu, está errado os dois. A regra principal do Ripean é evitar acidentes. Então, não é porque você está certo que você vai esperar o outro fazer a manobra. Primeiro, é a hierarquia. Vem o tipo de navegação de cada embarcação. No topo, que tem preferência sobre todas as outras, é a embarcação sem governo que não consegue manobrar de forma nenhuma. Depois, vem de manobra restrita. Depois, embarcação à pesca. Depois, a vela. E por último, a mecânica que é mais fácil de curvar. Então, por exemplo, se vier a embarcação de mecânica ou embarcação à vela, a embarcação à vela vai ter preferência porque depende do vento. Porém, se a vela estiver utilizando o motor no momento, ela já é considerada mecânica. Lembrando que quando a embarcação for do mesmo poste, por exemplo, duas mecânicas, duas velas, a maior tem preferência sobre a menor. Então, a menor que vai ter que fazer a manobra e a maior vai manter o seu rumo. O primeiro caso de manobra é o seguinte, se chama roda-roda, que é o seguinte, é da duas embarcações vem no sentido contrário, proa com proa, né? As duas têm a obrigação de virar para a boreste, ou seja, elas vão passar bombordo com bombordo. Se caso for um canal estreito e não der para as duas jogarem ou no rio, quem está descendo o rio a favor da correnteza tem preferência de passagem, ou seja, quem está subindo contra a correnteza vai ter que encostar na margem de boreste e esperar a outra embarcação passar. Se for rumo cruzado, ou seja, situação de esquina, rumo cruzado não é sempre assim, às vezes está aqui, às vezes está assim, então esse sentido é chamado rumo cruzado. Qual é a regra? Quem vem, mesma coisa que carro, quem vem pela direita tem preferência, porém a marinha não utiliza essa frase, utiliza o seguinte, a embarcação que avistar a outra pelo seu bombordo tem preferência de passagem. Então, se essa embarcação olhou para a esquerda, para bombordo, para poder ver a outra, ela tem preferência de passagem e a outra vai ter que manobrar sempre pela popa, pela traseira. então, se ela estivesse desse lado aqui, esta embarcação viu a outra pelo bombordo dela, ou seja, ela olhou para o lado esquerdo, então ela tem preferência. Uma coisa fácil de identificar isso é o seguinte, imagina um sinal de trânsito, onde vermelho é o pare, o verde é o siga. Esta embarcação viu a luz verde da outra embarcação, então ela vai seguir o seu caminho. e esta embarcação avistou a luz encarnada, a luz vermelha dessa embarcação, o que significa pare. Então, esta vai seguir e esta daqui vai fazer a manobra. Em situação de ultrapassagem, a embarcação que está atrás em maior velocidade é chamada alcançadora e a embarcação da frente é a embarcação alcançada. A preferência de passagem nesse caso é da embarcação alcançada. Por quê? esta embarcação não vai precisar sair do rumo dela para a outra passar. Então, quem vai ter que fazer a manobra é a alcançadora. Lembrando do conceito de preferência de passagem, que não precisa alterar o rumo. Então, a embarcação que está atrás vai apenas sinalizar com as buzinas ou silvios para poder fazer a manobra. Então, ela pode ultrapassar tanto por borecha quanto por bomborda, não tem problema. O negócio é, se cada tiver margem de um lado, aí sim, ela é obrigada a fazer pela margem oposta. Luzes e marcas. Luzes, toda embarcação que quiser navegar do por ao nascer do sol, ela é obrigatória ter luz de navegação. Que luzes são essas? Luz verde, que é do lado borecha, luz encarnada, que é do lado do bombordo. Luz de mastro avante, que é uma luz que ilumina a frente do que a embarcação está navegando. Luz de mastro principal, uma luz que fica em cima aqui. E a luz de alcançado a esteira, que é uma luz que fica aqui no ângulo de 135 graus, que é 67 graus e meio da popa para os bordos para cada lado. Toda embarcação que vê essa luz está na área de alcançado, ou seja, na área de ultrapassagem. Luzes e marcas. Lembrando que toda embarcação para navegar à noite tem que ter luz. Embarcação sem luz é proibido navegar do por ao nascer do sol. Jet ski, mesmo com luz, é proibido navegar à noite. Não adianta fazer adaptação. Se a marinha pegar, eles vão mutar. Então vamos lá. Quais são as luzes padrões de embarcação de tamanho médio, mais ou menos? Luz verde do lado borecha, luz encarnada do lado bombordo. Luz de mastro avante, que é uma luz que vai ficar iluminando a frente da embarcação. Luz de mastro principal, luz de alcançado, luz de esteira que fica aqui na popa, que fica no setor de 135 graus, ou seja, 67 graus e meio da popa para os dois bordos. Qualquer embarcação que venha nesse sentido aqui e vê essa luz, ela está na situação de ultrapassagem. Para a embarcação de grande porte, ela indica a situação dela no mastro principal. De dia, vai utilizar esferas, são as marcas no mastro principal, e de noite, utiliza luz. Então vamos aí, quais são essas marcas? Para a embarcação que está fundeada durante o dia, é marcado uma esfera preta. Se tiver durante a noite, vai utilizar uma luz branca. se a embarcação tiver sem governo, ela vai emitir duas esferas pretas no mastro principal, e de noite, vai ter duas luzes encarnadas. Se ela tiver encalhada ou manobra restrita, são três esferas pretas durante o dia, e de noite, três luzes vermelhas. Apenas uma luz vermelha indica carga perigosa. Se a embarcação tiver rebocando alguma outra embarcação, alguma outra balsa, além da luz branca aqui atrás, vai ter uma luz amarela, indicando que ela está arrastando alguma coisa. E no mastro principal vai ter duas luzes brancas se o reboc for menor que 200 metros, ou três luzes brancas na vertical se o reboc for maior que 300 metros. Sobre os apitos agora, lembrando que na ausência do apito, o silvio, pode utilizar sino, lampejo, qualquer forma para poder se comunicar com outra embarcação. O apito, ele pode ser curto, tem duração de um segundo, ou longa de quatro a seis segundos. Vamos utilizar esse método aqui para facilitar a vida de vocês. Bom bordo, a gente vai abreviar para BB, que tem dois Bs, e boreche, BE, que tem um Bzinho só. Quando a embarcação quer curvar, ou seja, guinar para a boreche, um Bzinho só, ela vai dar um apito curto, como se fosse dado seta para a boreche, para a direita. E se ela quiser guinar para bom bordo, que ela tensiona guinar para bom bordo, ela vai dar dois apitos curtos. Quando ela quiser dar máquinas atrás, ou estou dando atrás, é a ré, ela vai dar três apitos curtos. Quando ela não entendeu, ou não concorda com as intenções de manobra, ela vai dar cinco apitos curtos. Um apito longo somente é um sinal de advertência, está divertindo a embarcação sobre alguma outra coisa. Por exemplo, canal estreito, uma curva fechada, uma embarcação grande avisando a outra que tem que sair fora do caminho, ela vai dar um longo direto. Quando a embarcação quer ultrapassar a outra, ou seja, a alcançadora quer avisar que vai ultrapassar, ela primeiro vai dar dois longos e, seguidamente, vai dar dois curtos se quiser ultrapassar pelo lado bom bordo, ou dois longos e um curto se for ultrapassar pelo lado de Boreste. Vamos falar agora sobre balizamento. O que é balizamento? Balizamento são as boias. Temos oito boias para estudar. Primeiro, o que é boia? Boias são dispositivos flutuantes que indicam perigo, área de navegação ou caminho a ser seguido. O sistema de boia que nós utilizamos na parte da América, na parte do Ocidente, é Iala B. A parte do Oriente utiliza Iala A. As boias podem ser cegas ou luminosas, cega que não emite luz e luminosa que emite luz. Quem é responsável de colocar é DNH, giratoria de navegação e hidrografia. Se caso você bater em alguma boia e se estragar, a sua penitência vai ser consertar ela. Nós temos oito boias para estudar, só que dá para a gente dividir elas em pares. então a gente vai decorar quatro boias. O contrário dela vai ser o oposto. A primeira boia que nós vamos aprender é o primeiro par de boias. Esse sistema balizamento de sinal lateral de entrada e saída de porto. Quais são essas duas boias? É uma boia toda encarnada ou uma boia toda verde? O nome dessa boia aqui é boia de bombordo e o nome dessa boia é boia de bombordo é encarnado. Porém, o nome dessas boias é ao contrário da cor da embarcação. Então, a cor encarnada aqui, o nome dessa boia é boia de bombordo. Para que elas servem? Elas servem para indicar o caminho seguro do mar em direção do porto. Elas indicam um perigo. por isso que ela é de sinalização lateral. Ou seja, a você avistar essa boia você vai ter que decidir se você vai passar ou pelo lado boreste dela ou pelo lado do bombordo. Como é que você vai saber isso? Nessas duas boias aqui é a seguinte regra. Você entra no porto solteiro e sai do porto casado. Quer dizer o que? Quer dizer que você quando estiver indo para o porto quando você vê a boia verde você vai entrar solteiro você vai deixar a boia verde do seu lado encarnado ou seja você vai estar passando solteiro e se fosse uma boia encarnada uma boia de boreste você passaria a boreste dela deixando o seu boreste passando luz verde na boia vermelha ou seja entrando solteiro você passaria nesta posição aqui quando você está retornando do porto as boias vão estar do mesmo local porém a embarcação vai estar invertida por isso que agora você vai voltar casado você vai passar luz vermelha na boia vermelha e luz verde na boia verde por isso que você está saindo casado lembrando que essas boias formam um caminho imaginário do mar em direção do porto seguindo a ordem crescente número 1 número 2 3 4 e vai fazendo uma rua imaginária a marca de topo dessas boias é o seguinte a boia de boreste vai ter o formato triângulo e a verde a boia de bombordo vai ter o formato cilíndrico essas boias numeradas lembrando que da entrada do mar até o porto de ordem crescente outra boia que também é de sinal lateral só que agora é de bifucação de canal ou seja são boias de sinal lateral de canal preferencial porque ela indica o caminho mais seguro para ir se é para o caminho de boreste ou para o caminho de bombordo como é que você vai saber qual o caminho é bem simples a boia vai ser encarnada com faixa horizontal verde ou verde com faixa horizontal encarnada como é que você vai saber para que lado ir só olhando a boia é bem simples essas boias vão ficar aqui no meio da bifucação indicando o que que o caminho de boreste ou bombordo é mais seguro basta você olhar qual é a cor predominante na boia nesse caso aqui ela é verde com faixa horizontal encarnada a cor verde é o lado boreste da embarcação então essa boia aqui é preferencial a boreste quer dizer que esse caminho aqui é mais seguro que esse e se fosse ao contrário seria a boia de canal preferencial a bombordo onde ela é encarnada com faixa horizontal verde a cor encarnada da embarcação é o lado do bombordo então é preferencial a bombordo próximo par de boia é a boia de canal especial onde ela é toda amarela lembra que o canal especial ao você visitar ela você tem que manter a velocidade de 3 nós de velocidade ou 5 km por hora que é a velocidade que toda embarcação ao se aproximar da praia ou principalmente de área de banhista vai ter que se limitar essa boia geralmente fica a 200 metros da margem para embarcação mecânica ou seja embarcação que estiver se aproximando da margem avistou essa boia amarela de canal especial tem que vir em linha reta ou seja na perpendicular sempre a 3 nós de velocidade até chegar na praia e da praia até a boia também manter a mesma coisa e a boia de águas seguras ou águas navegáveis vai ser uma boia branca com faixas encarnadas na vertical essa boia que indica águas tranquilas águas navegáveis dica para vocês lembrarem é a única boia que tem a cor branca branca lembra a paz então essa cor aqui indica que você já pode navegar tranquilamente embarcação a rema vela não precisa ser os 200 metros é só manter os 100 metros nessa velocidade de 3 nós se a área for proibida de navegar o que é a área de proibida é a área de tráfico ou fundei proibido que é numa área de 500 metros num raio de 500 metros de plataforma de petróleo e num raio de 200 metros de instalações militares essas são áreas de segurança áreas seletivas são áreas que você pode passar porém tem que manter os 3 nós por último vamos ver as duas boias de perigo toda boa que tem a cor preta indica perigo aí tem preto e amarelo e preto e vermelho qual a diferença dela essa aqui é perigo isolado é um perigo antigo que já está na carta náutica e essa aqui é chamada novos perigos dica pra vocês não confundir as duas lembra o seguinte quando acontece algum crime e a polícia cerca aquela área com uma fita uma fita zebrada amarela e preta então lembra que é um perigo recente é preto e amarelo e novos perigos é uma boia preta e vermelha além de saber a cor da boia você tem que saber também o que é marca de tope marca de tope é um simbolo que vai ficar em cima de cada boia cada boia vai ter um símbolo em uma cor diferente e também tem as luzes que vão iluminar essa marca de tope as boias vermelhas vão ter a marca de tope em formato de triângulo as boias verdes vão ter formato de cilíndrico ou quadrado a boia amarela vai ser marcada por um x a boia de águas seguras vai ter um círculo vermelho a boia de perigo isolado vai ter duas esferas pretas em cima e a única boia que essa marca vai alterar sempre é a de novos perigos como eu falei a única boia que vai alterar a marca de tope é a boia de novos perigos que em cima dela vai estar indicando a direção que você deve seguir como é que eu vou saber nessa boia aqui ela está ponta com ponta porém ela pode ser dois para cima que indica o norte dois para baixo que indica o sul ponta com ponta oeste e base com base lá do leste norte e sul é fácil perceber saber a diferença mas para vocês não confundirem esses dois aqui lembre o seguinte ponta com ponta é oeste oeste lembra de filme de fire oeste onde um aponta a arma para o outro então ponta com ponta é o lado oeste base com base lado leste além da marca de tope nós temos que aprender as luzes que cada boia dessa vai emitir por exemplo a boia verde vai emitir luz verde a boia encarnada vai emitir luz encarnada a boia amarela emite luz amarela e essas três boias daqui vão emitir a luz branca por último agora vamos entender um pouquinho das placas as placas vão ficar na margem do rio ou em pontes primeiro vão estar sobre o rio lembrando que o rio você sempre vai manter a margem de borejo ou seja a sua direita a primeira placa é o X o X significa trocar de margem ao você avistar essa boia você deve ir para a margem oposta provavelmente vai ter algum perigo aqui se você ver a placa de H significa ir para o meio do canal navegar no meio onde é mais seguro então você vem para o meio se você olhou para a margem e viu um quadrado vermelho você deve ir para o lado que está o quadrado se você ver um sinalzinho de mais significa perigo isolado provavelmente aqui vai ter algum perigo aí você vem se afasta dele se você ver o Y significa bifurcação de canal ou seja na frente vai ter dois caminhos para seguir por último agora são as placas de ponte lembrando que no vão principal da ponte vai ter uma luz branca indicando o local mais seguro para poder passar uma placa vermelha e branca com lista horizontal é tráfico proibido um losango amarelo no vão da ponte indica mão dupla ou seja nos dois sentidos pode vir embarcação e se tiver dois losangos amarelo é mão em apenas um único sentido no caso aqui do outro lado da ponte é proibido outra embarcação vir então provavelmente do outro lado da ponte vai ter uma placa de tráfico proibido com a documentação ela vem inscrito a raiz e motonauta se vier só a raiz você não pode pilotar motonauta e se vier só motonauta você não pode pilotar embarcação de barco e lancha por exemplo deixa o like aí se você gostou pode assistir quantas vezes quiser espero ter ajudado se vocês quiserem um material didático apostila questionário provas que a marinha já aplicou que é a melhor forma de estudar de você botar em prática o que você aprendeu manda uma mensagem o meu telefone vai estar aqui na descrição do vídeo ou manda um e-mail tenho o maior prazer em ajudar se caso vocês quiserem graduar a carteira de vocês tirar a carteira para mestre eu tenho esse material disponível também em forma de videoaula é só me mandar uma mensagem que eu vou mandar o vídeo para vocês navegue com segurança e é isso aí forte abraço para vocês